Na Série B do Brasileiro, o Brasil de Pelotas venceu o Vasco no Bento Freitas e diminuiu a distância para os primeiros colocados na luta por uma vaga na Série A em 2017. Antônio Peixoto. Olá Débora, olá Vidarte, Brasil e Vasco foi o jogo mais esperado do ano aqui em Pelotas. O Clube até inaugurou uma nova arquibancada, aquela ali, a torcida fez uma bela festa, coloriu o estádio. Quem esperava uma grande atuação do número 10 do Vasco da Gama, Nenê, na verdade viu o outro 10, só que do chavante, o Diogo Oliveira, brilhar em campo. Em menos de um minuto de jogo, o Brasil perdeu de marcar com o próprio Diogo Oliveira de fora da área e com o Cirilo de cabeça. E só deu Brasil. Aí o meia Diogo Oliveira de fora da área marcou um belo golaço, sem chance para o goleiro Martins Silva. 1x0 Brasil. No segundo tempo, o técnico Jorginho do Vasco colocou o Tales no lugar de Jorge Henrique e o time cresceu, foi para cima. Nenê rolou para Douglas empatar a partida, 1x1. Ramon colocou para Marcos Paraná na linha de fundo, que quase sem ângulo fez o gol da vitória do Brasil, 2x1. Foi uma bela jogada do Ramon construída ali, só fiz o último, o mais fácil ali, que era fazer o gol. E eu acho que esse gol ali foi merecimento, foi merecimento de um time que, aí posso usar essa expressão aqui, eu concordo, que foi cirúrgico. E com o resultado, o Brasil tem 49 pontos, joga na próxima terça-feira, amanhã, contra o Vila Nova de Goiânia, em Goiás. E ainda tem chance de sonhar com a vaga a Série A do Campeonato Brasileiro. Débora Evidarte, é com vocês. Obrigada, Antônio. Tu viu o sobrenome do primeiro gol, né? Diogo Oliveira, se é Oliveira, é, gente, é fim da minha terceira. Brasil na Série A e o Inter voltando para o... Para, não começa a vorar. Manda beijo que amanhã a gente está de volta. Vamos torcer. Manda beijo que amanhã a gente está de volta. E aí 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 E aí